Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos a poucos instantes do início da ordem do dia e talvez eu não consiga ter o tempo necessário para chamar a atenção desse instante e que o Brasil se aproxima de uma decisão histórica que ocorrerá no próximo domingo, quando, cumprindo a Constituição Federal, os senhores deputados, as senhoras deputadas estarão reunidos para deliberar sobre um fundamentado pedido de impeachment contra o mandato da presidente Dilma Rousseff, como reza e estabelece a nossa Constituição, estabelecendo o contraditório, estabelecendo a oportunidade de ampla defesa, respeitado o que foi o devido processo legal, observadas as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e o que impressiona, senhor presidente, é que a despeito de tudo que vem acontecendo no Brasil, um país que vem derretendo na sua economia, que tem um povo que sofre cada vez mais a incompetência, a ineficácia, a omissão, o descaso, o abandono de um governo que acabou já faz algum tempo, mas que terá o seu término decretado pela força do Império da Constituição nos próximos dias. Sim, porque esse processo não nasce ontem. Ele começa a partir da campanha eleitoral, quando, de maneira proposital, de forma deliberada, a presidente Dilma Rousseff, do PT, mentiu à população brasileira. Consciente da gravidade da situação fiscal do Brasil, a presidente enganou a boa-fé do povo brasileiro para ganhar a eleição, como de fato aconteceu, a todo preço e a qualquer custo, mesmo que esse preço e esse custo fosse o sofrimento, a angústia, a desesperança, a dor, a morte de muitos brasileiros que abandonados estão pelo desgoverno que impera no nosso país. Os que tiverem boa memória, sobretudo os que vivem nas regiões norte e nordeste do Brasil, haverão de se recordar que, durante a campanha eleitoral, havia, como houve em campanhas outras para a presidente da República, como aconteceu também recentemente nas manifestações de apoio à presidente Dilma, uma verdadeira prática terrorista de ameaçar os mais pobres, de amedrontar os mais humildes, dizendo que, se o senador Aécio ou qualquer outro candidato de oposição vencesse, o programa Bolsa Família seria encerrado. Mas, em paralelo a esta onda de terror, a esta postura desleal à ética, havia também rumores que não haveria dinheiro para pagar o Bolsa Família, que não haveria dinheiro para manter outros programas sociais. Empresas que estavam pleiteando crédito perante o BNDES também temiam não receber os seus financiamentos, na sua esmagadora maioria escolhidas pelo próprio governo, e aí é onde nasce todo esse processo, porque é onde surgem os empréstimos ilegais que foram feitos pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do PT, que popularmente foram chamados de pedaladas fiscais. Empréstimos... O senhor disse que me concede uma parte? Ao final, eu concederei, senador Lindeberg, com prazer. Empréstimos intitulados no país da alcunha, o Brasil gosta de apelidar as coisas, empréstimos que foram apelidados de pedaladas fiscais. E aí começam a surgir os problemas de legalidade desses atos, porque o governo desrespeita a Constituição, descumpre a lei de responsabilidade fiscal ao realizar empréstimos, repito, empréstimos bancários, que agora, em sua defesa, o governo da presidente Dilma Rousseff quer transformar em mera prestação de serviço. Assim o fez o advogado-geral da União, na defesa realizada na Comissão de Admissibilidade na Câmara dos Deputados. Tentou transformar, repito e insisto, empréstimos bancários em emprestação de serviço. Estabelece aí uma primeira dúvida. Nós da oposição e a maioria esmagadora do povo brasileiro compreendem que trata-se de empréstimos realizados ilegalmente ao arrepio da lei de responsabilidade fiscal e que o governo alega ter sido um mero contrato de prestação de serviço com os bancos. Estabeleceu o conflito, estabeleceu a LIDE e o que determina um Estado de Direito diante de um conflito, de uma LIDE, que o juiz decida sobre esse conflito. E neste caso, quem são os juízes? Os senadores e senadoras do Brasil. Porque no ambiente da Câmara, sequer há espaço para julgamento de mérito. E será fácil dirimir essa questão primeira, do ponto do impeachment, com a simples apresentação do recolhimento, como bem lembrou o senador Tasso Gerissati recentemente, do imposto devido, do imposto incidente, quando se caracteriza uma prestação de serviço. Nós temos no sistema tributário brasileiro um imposto próprio para a prestação de serviço, que é o ISS. E se, portanto, houve uma correlação de prestação de serviços do governo federal com bancos, essas instituições seguramente pagaram o ISS. Será um bom instrumento de defesa no âmbito do Senado Federal, se o governo federal e a presidente Dilma Rousseff apresentar a guia de recolhimento dos bancos do imposto que incide sobre relações de prestação de serviços. Vejam como o debate poderá ser amadurecido e ampliado no âmbito do Senado Federal, desmontando toda essa tentativa de se construir um discurso que tem um caráter meramente eleitoreiro, porque quando se fala nesse pisseu do golpe, o que se faz é tentar construir um discurso para 2018. Essa que é a realidade. Só que a maioria esmagadora do povo brasileiro não vai cair nessa balela, não vai acreditar nisso, porque os que fazem esse discurso, realizam o discurso para eles próprios. É um discurso para dentro. É um discurso para manter os 20, 25, 30%, quem sabe, de um percentual de eleitores que possam ter no futuro. Nada além disso. E o que impressiona é que não há nenhuma preocupação com o Brasil real que está derretendo. Mais uma vez, a ganância pelo poder, essa sanha de poder, essa vontade de se manter, manter no cargo, a todo preço, a todo custo, é sempre maior do que o sofrimento, a dor do povo brasileiro. É proselitismo em cima de proselitismo. É balela em cima de balela. São discursos retóricos de quem se apresentam como defensores dos trabalhadores, mas não apresentam uma palavra em relação a 10 milhões de desempregados que o Brasil tem hoje, e um número que vai crescer ainda mais. E nada ataca mais o direito do trabalhador do que o desemprego. Nada, nada absolutamente nada, ataca mais o direito do trabalhador do que o desemprego. Portanto, a Câmara vai aprovar o pedido de impeachment. Hoje, o ex-porta-voz da própria presidente Dilma Rousseff já declarou à imprensa que a Câmara já consolidou sua posição. perspectiva de mais de 380 votos. Os mais otimistas já falam em até 400 deputados, autorizando a abertura do processo. Que chegará a este Senado? Que, por maio e simples, vai decidir se o rito prossegue ou não. E já há, visivelmente, no Senado, um consenso para que o processo seja instaurado também aqui. E eu concluo, Sr. Presidente, pedindo a permissão apenas para conceder uma parte ao senador Lindenberg e ao senador Moca e ao senador Ataíde, se V. Exª assim consentir. Então, nós teremos a oportunidade de debater todos esses temas e outros que estão levantados na peça inicial do pedido, sobretudo em relação aos decretos de suplementação orçamentária, para que a Constituição siga o seu rito e seja respeitada e cumprida. E nós não vamos, de forma nenhuma, ficar nesse jogo de provocações daqueles que, em estado de desespero, tentam construir um discurso de sustentação política para o futuro. Sem nenhuma fundamentação, sem nenhum respeito ao povo brasileiro que está sofrido com toda essa situação grave na economia e também nos quadros de epidemia na saúde pública, com vírus Ica, Xiguncunha, dengue, com mortes, com dor, com sofrimento. E o país perplexo vendo a tentativa de construção de um discurso que não vai levar a lugar nenhum. Então, Sr. Presidente, no próximo domingo, com os olhos atentos e vigilantes, com o Brasil em sentinela, cada deputado e cada deputada terá que dizer ao seu eleitor a sua posição, cada um representando o povo que o elegeu, para que, dos microfones da Câmara dos Deputados, o país inteiro acompanhe a manifestação de cada um deles. E, na próxima segunda-feira, estará chegando a este Senado Federal com absoluta certeza. Com absoluta certeza. O pedido de autorização do processo. E aqui, olhando o mérito, com ampla defesa, estaremos realizando o nosso julgamento. Então, eu concedo o aparte ao senador Lindenberg, com a tolerância do presidente Renan, e peço para ouvir o senador Mópolis, o senador Ataíde, na sequência. Senador Casco Lima, na verdade, o discurso de V. Exª não se sustenta em pé. V. Exª quer defender o impeachment de uma Presidenta da República, alegando a edição de decretos de crédito suplementares, Sr. Presidente. Dizem o seguinte. Na verdade, esse é o caso de 2015. Foram seis decretos da Presidenta da República. Todos nós sabemos que o artigo 4º da Lei Orçamentária garante, sim, a Presidente de editar decretos, desde que respeitado o superávit primário. O que fez a Presidenta? Apresentou o PLN 5 no final do ano e mudou a meta do superávit primário. V. Exª estão dizendo o seguinte. No momento que ela enviou a meta para o Congresso, ela já não podia editar decretos de crédito suplementares. E aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero chamar a atenção dos governos tucanos. Fizeram o que a Presidenta Dilma fez. Está aqui o governador, que eu respeito muito, nosso senador Antônio Anastasia. Não cumpriu a meta do superávit em nenhum dos quatro anos. No ano de 2013, no caso do Paraná, a meta era de R$ 2,4 bilhões. Acabou tendo um déficit de R$ 86 bilhões. Governo do Estado de Minas Gerais. Aí você pergunta, houve adição de decreto? Com certeza. Com um déficit desse, o governador já sabia, senador Cássio Cunha Lima, que não ia atingir a meta do superávit primário. Está aqui, ó. Decretos assinados pelo ex-governador Antônio Anastasia na data de 27 de dezembro, por excesso de arrecadação. Quer mais? Estado do Paraná. Estado do Paraná. Sr. Presidente, para... O que eu estou querendo mostrar é que nos governos deles, eles fizeram tudo que a Dilma fez, só que com a Dilma é crime de responsabilidade. No Estado do Paraná, no ano de 2014, o governador Beto Richa era para ter uma meta de superávit de R$ 2,3 bilhões. Teve um déficit de R$ 900 milhões. Só mudou a meta em 2015. Editou decretos. Governo de São Paulo, no ano de 2015, ele enviou a proposta de mudança da meta para a Assembleia Legislativa e naquele prazo, senador Cássio, igual ao Dilma, governador Alckmin, editou 31 decretos. Vossa Excelência como governador. O que é que Vossa Excelência fez em 2006? Vossa Excelência tinha uma meta de superávit primário na Paraíba e não cumpriu. Último dia do ano, dia 31 de dezembro, Vossa Excelência já sabia que não ia cumprir a meta. Está aqui, olha, bonitinho assinado, Casco e Alema. Decreto. Está aqui, 31 de dezembro, já sabendo que não ia cumprir a meta. Nem alterou a meta fiscal. Ele edita um decreto, no dia 31 de dezembro, também por excesso de arrecadação. Então, os senhores fizeram isso. Eu mostrei, o senhor fez isso. Agora, querem dizer que a Dilma cometeu crime de responsabilidade? Não. Vossa Excelência também não cometeu. Nem o senador Antônio Anastasia, nem o governador Geraldo Alckmin. Agora, é uma incoerência impressionante querer afastar a presidente por isso. Então, me explique, Vossa Excelência, sobre esse decreto. O que houve? Com Vossa Excelência, pode. Com a presidenta Dilma, vocês querem crime de responsabilidade? O afastamento dela? Então, esse meu aparte, eu cobro coerência aqui dos tucanos. Senador Lindenberg, Vossa Excelência afirma que o meu discurso não se sustenta de pé. Eu falo de forma ereta, Vossa Excelência mal escuta sentado. Estou em pé, falando de forma ereta, e Vossa Excelência mal escuta sentado. Em primeiro lugar, porque no meu pronunciamento, eu não me referi aos créditos suplementares. Eu me referi ao empréstimo ilegal que foi intitulado de pedaladas fiscais. E teremos oportunidade de discutir os créditos suplementares. Só que, como não havia tempo para tratar tantos crimes, eu optei me dedicar a apenas um. É um usário tão amplo de crimes que foram praticados, que eu me fixei apenas um. O aparte, Vossa Excelência, não abordou os empréstimos ilegais chamados de pedaladas. Fez a abordagem dos créditos suplementares, que serão tratados oportunamente. Quero dizer, Vossa Excelência, que, acreditando na sua assessoria equivocada, porque não vou apostar na sua má fé, que, enquanto fui governador, e sobretudo no ano 2006, salvo erro de memória, não apenas o governo da Paraíba fez superávit primário, como já em 2008, nós chegamos a fazer superávit nominal, senador Lundeberg. Nós fizemos superávit primário, o único ano em que não foi feito superávit primário na Paraíba, fizemos superávit. Mas olha a diferença, olha a diferença entre não atingir a meta e fazer o superávit. Fizemos superávit primário. É isso que vocês acusam, presidente, atingir a meta. Não, calma. Tenha calma. O problema é que o senhor se impacienta. O senhor não tem argumento. Eu lhe concedo a parte educadamente, aí a vossa excelência interrompe. Escute-me com a atenção que eu escutei, criatura de Deus. Então, o que nós precisamos é, primeiro, saber separar as coisas e distingui-las de forma anita. No governo que eu tive a honra de conduzir na Paraíba, em todos os anos, realizamos superávit primário. E, no último ano, chegamos à façanha extraordinária de realizar superávit nominal, senador Anastasia. Diferentemente do que foi feito pelo Congresso Nacional com a maioria do governo, que mudou, inclusive, a nomenclatura. No PLN 5, suprimiu-se do texto legal a expressão superávit e se foi substituída por meta por meta de resultado. Era a palavra que estava me faltando e Deus me socorreu do instante. Se suprimiu a expressão superávit por meta de resultado, com o argumento que resultado pode ser positivo como pode ser negativo. Ou seja, diferentemente do que aconteceu no governo da Paraíba, sob o meu comando e da minha equipe, seguramente do que aconteceu em Minas Gerais, seguramente como aconteceu em Minas Gerais, não houve a mudança da expressão superávit por meta de resultado. Porque o que foi feito aqui e nós denunciávamos já na tribuna do Congresso Nacional, foi a limpeza da cena do crime. Até porque, senador Lindenberg, voltando especificamente ao caso dos créditos suplementares, que não foi tema abordado na minha primeira fala, V. Exª que introduzi esse tema, e fique tranquilo que nós teremos muito espaço para debater isso no Senado. Muito espaço e serve exatamente para isso. Por isso, que com muita sabedoria, com prudência, o Constituinte estabeleceu que a Câmara faz o juiz de admissibilidade, o Senado pode, elimine, recusar essa admissibilidade e aceita o processo a que se julga o mérito. E durante esse julgamento de mérito, restará aprovado que a presidente Dilma Rousseff, do PT, cometeu crime de responsabilidade ao não observar os relatórios de execução orçamentária, resumidos, que eu chamo de réu, e é o ré, ré, réu, são dois R's, a cada dois meses, porque a cada dois meses tem uma fotografia do estante fiscal do país. E o advogado-geral da União, como se falasse para um conjunto de leigos, para um bando de tolos, disse candidamente, disse de forma muito singela, olha, chegamos ao final do ano e percebemos que a meta chegamos ao final do ano e percebemos que a meta não foi atingida. Só que a obrigação do gestor é acompanhar o desempenho da meta bimestralmente a cada dois meses. Não pode chegar ao final do ano e dizer, tive uma surpresa. E aí está a caracterização do crime. Mas o presidente Renan já foi extremamente tolerante com a concessão do tempo. Eu escuto o senador... Só para dizer que vossa excelência não conseguiu responder, porque é impossível responder essa questão. Não, vai ser... Não se apacente não, homem. Du, de segunda-feira, o processo de impeachment estará aqui no Senado. Segunda-feira, o processo de impeachment estará aqui no Senado. Nós teremos todo o tempo do mundo para discutir isso. Haverá uma comissão processante, terá julgamento em plenário, teremos tempo suficiente para discutir isso. Então, como o presidente Renan tem sido muito tolerante com o tempo, e eu gostaria de ceder o aparte ao senador Moca, ao senador Ataídes e ao senador Anastasia, vamos discutir isso a partir de segunda-feira, quando o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT, pelos crimes de responsabilidade que ela cometeu, estará chegando no Senado Federal. Escuta com prazer o senador Moca. Eu vou ser muito objetivo, senador Cascunha Lima, e vou usar um argumento que está registrado nos anais da Comissão de Assuntos Econômicos. O representante do Ministério Público da União, junto ao Tribunal de Contas da União, quando o pessoal da situação disse que essa questão de pedalada havia acontecido em governos anteriores, ou o senhor procurador de nome Július Marcelo, se não me falem a memória, ou Marcelo Júlio, ele disse categoricamente que ficava por dez dias no máximo, e o valor, eram valores pequenos. Nesse governo, nesse governo, ficaram 40 bilhões de reais durante 14 meses. E é exatamente essa que é a diferença do que eles querem dizer que todo mundo fez a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso caracterizou, sem sombra de dúvida, o crime que o Ministério Público sustentou na Comissão de Assuntos Econômicos e está ali. É só pedir as notas taquigráficas. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, senador Moca, pela contribuição do V. Exª ao meu pronunciamento. E é exatamente isso que vamos discutir a partir de segunda-feira. Segunda-feira, o processo de impeachment chegará ao Senado Federal. Teremos prazos regimentais, prazos constitucionais, dentro das regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para discutir, dirimir, esclarecer e julgar a presidente Dilma Rousseff do PT pelos crimes cometidos. Concedo a parte com muita alegria ao senador Anastasia e na sequência escuto o senador Ataídes. Muito obrigado, eminente senador, nosso líder, Cássio Cunha Lima. Mas eu gostaria, senhor senador, de fazer um esclarecimento sobre o que foi mencionado. É muito importante distinguir o que significa a execução orçamentária da União e dos Estados. Porque há uma regra tradicional nas leis de detrimento orçamentária dos Estados, que durante todos os anos tivemos em Minas e certamente nos Estados também temos, que autoriza o Poder Executivo no exercício a suplementar o orçamento em até 25% sem autorização legislativa. É uma espécie de autorização prévia que facilita o exercício do Poder Executivo. Então, esse 25% é que nós utilizamos. E quanto às metas, é bom lembrar que nos últimos anos todos, as metas de todos os Estados brasileiros eram fixadas e determinadas pelo governo federal. Elas que estão aí no Tesouro Nacional, que em razão do grande acordo que tínhamos, todos os Estados, que fixavam anualmente os nossos tetos. Então, lamentavelmente, aquilo que foi aqui dito não encontra amparo na realidade. Senador Ataires, os Estados todos, quase todos, pelo menos, estão submetidos ao plano de ajuste fiscal OPAF, que infelizmente está indo por terra também. Mais uma destruição do governo do PT e os decretos de suplementação por excesso de arrecadação e no caso do governo federal, o que se verificou nos últimos tempos foi frustração de arrecadação. O governo não arrecadava aquilo que estava projetado. É uma situação absolutamente distinta do que acontecia nos Estados. tudo isso nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui na próxima segunda-feira quando estaremos abrindo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal. Para concluir, eu escuto o senador Ataídes Oliveira também com igual alegria. Obrigado, senador Cássio. Parabenizar a Vossa Excelência, como sempre, tem ido a essa tribuna com muito conhecimento, com muita sabedoria, com muita equanimês, que é peculiar a Vossa Excelência. O senador que pegou uma parte há poucos minutos, ele está obnubilado, ele está tonto, ele está perdido, então não merece considerações, senador Cássio Cunha. E o governo do PT quer procurar culpados. Na verdade, o que eles deveriam fazer era ir a esta tribuna, pedir desculpa ao povo brasileiro e dizer o seguinte, apresentar um projeto para tirar o país do fundo do poço, dessa vala negra que o governo do PT colocou todo o país. E aqui, senador Cássio Cunha, eu tenho uma pergunta que eu vou fazê-la até o último dia da concretização deste impeachment. É o seguinte, por que que o PT quer continuar no poder? Por quê? Para resgatar a credibilidade? Não. A presidente Dilma perdeu literalmente a credibilidade, ninguém mais confia nela. Consertar os estragos da nossa economia? Não. Porque já é sabido que o PT, a presidente Dilma, não tem competência para resgatar a credibilidade? Também não. Porque perdeu a sua base de apoio. Há poucos dias, abraçada com o PP e com o PMDB e hoje bate a cada momento no Michel Temer, Cunha e Companhia Limitada. Eles querem voltar ao poder para resgatar a moral? Também não, porque esse governo é indecente, perdeu literalmente a competência, nunca teve, melhor dizendo, perdeu a credibilidade. O que eu vejo, senador Cássio, é que esse governo, o PT, quer permanecer no governo para consolidar o seu projeto criminoso e continuar roubando o povo brasileiro. Eles deveriam ir a essa tribuna e mostrar mostrar uma solução para o povo brasileiro, mostrar como fazer para consertar esse estrago que fez principalmente em nossa economia. Portanto, mais uma vez, parabenizo V. Exª pela competência, pela seriedade que V. Exª tem conduzido, inclusive, como líder do nosso grande partido PSDB. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Ataídes. Agradeço, senador presidente Renan Calheiros, pelo tempo extra concedido para que os apartes fossem formulados. Nós teremos, a partir da próxima segunda-feira, o tempo necessário suficiente para aprofundar essa discussão e esse debate, já que não cabe à Câmara dos Deputados fazer análise de mérito das graves acusações imputadas à conduta da presidente Dilma Rousseff, do PT. O ambiente próprio, o juiz natural desta causa é o Senado Federal e, a partir da próxima segunda-feira, com a chegada do processo de impeachment ao Senado, nós estaremos instaurando esse processo, abrindo amplo período para a defesa, estabelecido o contraditório e, ao final e a cabo desse processo, prevalecerá a Constituição, prevalecerá o império da lei e a presidente será punida pelos crimes de responsabilidade que praticou, levando ao infortúnio e à infelicidade milhões e milhões de brasileiros que estão hoje desempregados e sofrendo com a... E aqui encerro o meu pronunciamento.